Meu coração, não sei porquê, pode feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê, pode feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê, pode feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê, pode feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê, pode feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê, pode feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL